E atenção notícia urgente agora, a polícia acaba de prender mais um envolvido na organização de roubos de carros, aquela operação de ontem para combater a venda de peças retiradas de veículos roubados e furtados. A Camila Rodrigues está acompanhando e vai trazer mais informação para a gente. Conta aí Camila. Pois é, Aloares, a gente está acompanhando tudo ao vivo. Acaba de chegar aqui na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, mas o integrante dessa organização criminosa é o 21º mandado de prisão temporária cumprido dentro dessa operação, que investiga justamente essa organização especializada em furtar e roubar carro de outro estado, de São Paulo principalmente, e trazer essas peças para serem revendidas aqui em Goiânia e principalmente na Vila Canaã. A delegada Rafaela Azzi vai conversar com a gente. Rafaela, doutora, quem que é essa pessoa que foi presa agora, que acabou de chegar aqui? Boa tarde para a senhora. Boa tarde Camila, boa tarde Aloares, boa tarde a todos. Pois bem, se trata de um motorista investigado pela prática de trazer esses veículos cortados do estado de São Paulo para cá. Terça-feira ele já era alvo da operação e se encontrava foragido. Dos 35 mandados de prisão temporária que nós tínhamos, este é o 21º deles cumprido hoje. Então nós temos aí o interrogatório dele que deve acontecer e uma coisa que chama a atenção é que ele já tinha sido abordado por essa ação conjunta da PRF, da Polícia Civil. O caminhão dele já havia sido periciado pelo Laboratório de Identificação Veicular em setembro do ano passado. Tinha sido localizado um carro, produto de roubo, no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. E hoje, ao entrevistá-lo, ele disse que quer sair dessa vida. Inclusive, já estava fazendo transporte de outro tipo de mercadoria que não tem nada a ver com a nossa investigação. Delegada, esse é o 21º mandado cumprido de um universo de 35. Então outras pessoas também envolvidas podem ser presas a qualquer momento como ele, né? Exatamente. As forças de segurança, em que pese a operação policial ter sido encerrada ontem, teve aí os seus dois dias, as duas fases, o trabalho investigativo continua. Então, por certo que nos próximos dias, outras ações serão realizadas nesse sentido, a dar cumprimento aos mandados de prisão temporária. O que ele fala aqui também pode ajudar a polícia a ter mais provas e também aumentar essa investigação para chegar a todos os componentes dessa organização criminosa que é extremamente organizada? O que ele nos adiantou é que está disposto a falar e nós esperamos que ele traga informações que possam elucidar a participação de outras pessoas, trazer para a investigação aí outras pessoas investigadas. Muito obrigada pela sua participação aqui. Doutora Rafaela Asi, que está à frente dessas investigações, dessa apuração, dessa operação chamada desmantelo, que já tem duas fases. O inspetor Dalton Loares, que foi a Polícia Rodoviária Federal, que acabou de fazer essa abordagem aqui na BR-153 desse motorista, ele estava carregando uma carga de cimento, uma carga legal, né? Aparentemente, o que vocês vistoriaram foi isso, né? Boa tarde para o senhor. Olá, boa tarde Camila, boa tarde Loares, boa tarde a todos que assistem. A abordagem se deu realmente ali na BR-153, próximo ao veado do Anhanguera, já no área urbana, né? Região metropolitana de Goiânia. E a abordagem se concretizou, né? Graças a um trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que chegou a essa abordagem de sucesso aí, que a gente já vinha buscando esse alvo, que não tinha conseguido encontrá-lo. E agora, algumas horas atrás, a gente conseguiu realizar essa abordagem. Ele estava com uma carga de cimento ali, o que vocês verificaram que é uma carga que saiu de Anápolis, né? E ela totalmente legalizada. É, ele vinha no trecho Anápolis-Goiânia, já trabalhando em outro caminhão, de outra empresa, é uma carga totalmente legal de cimento, estava deslocando de retorno do Maranhão para cá. Então, assim, dentro do que ele transportava agora, tudo normal. Mas ele está há pouco tempo nessa empresa, cerca de um mês, pelo que ele falou na entrevista. Então, é uma coisa nova. Ele possivelmente estaria migrando de empresa para empresa, desde, inclusive, da última prisão dele, da última abordagem dele? É o reforço que a doutora Rafaela falou. Ele afirmou para a gente que está querendo sair dessa vida, então ele procurou um trabalho numa empresa normal, que já é conceituada no mercado, para fazer transporte normal. Porque ele falou que o que ele sabe fazer é ser motorista. Muito obrigada pela sua participação. Aloares, a gente, então, continua acompanhando os desdobramentos, né? Esse motorista que foi preso nessa operação, 21º mandado cumprido, já dentro de 35. As investigações, claro, continuam também para chegar a todas as pontas, nas pontas, né, dessa organização criminosa, que fomentam não só os crimes de furto e roubo, né, Aloares, mas crimes violentos como também latrocínio. Eu volto com você. É, normalmente, veículos surtados e roubados fora de Goiás são desmontados e as peças vêm parar aqui, normalmente, na região da chamada Roubalto, na Vila Canaã, em Goiânia. Obrigado, Camila. Parabéns aí para a polícia.